Coloque Ele totalmente na direção da tua vida, porque Ele tem o melhor pra você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Declaramos e abrimos o nosso coração pra Ti nessa tarde. E dizemos assim... Louva-te bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti. Diga isso, meu. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E Te mostrar os meus pequenos sonhos. Declaro. A senhora, como eu pertenço em Ti. Para me curar, para me ensinar, o caminho que devo seguir. Podes me usar, como tu me queres. Eu não pertenço em Ti. Eu não pertenço em Ti. É o momento de você abrir o teu coração e declarar asintestas. Eu peguei e me soltar Louva-te é a linguagem que eu mereço Adore-te é mais profundo do que eu pensei Do que eu pensei Ser firme é tudo o que eu espero O que mais quero é estar mais junto a ti Quero amar perante te os meus anseios A minha perna é a verdade, Pai E te mostrar os meus olhos e olhos Meu rosto aceitou Como eu me lembro de ti Para me curar, para me ensinar O caminho que devo seguir Quero me inspirar Como eu me lembro de ti A minha perna é a dor É forte, eu me invoindo de ti É forte, eu me invoindo de ti É forte, eu me invoindo de ti Para me curar, para me curar E o que eu vou sentir a minha vida A minha vida, a minha vida Com o que eu quero sentir A minha vida, a minha vida Eu quero que você esteja comigo assim Para mim Declara de todo o teu coração pra ele nessa tarde Ele é o Deus que está curando a tua vida, o teu coração Entregue a tua vida Diga, segura, dependa de ti totalmente Pode usar, cura, Senhor Faz a tua vontade O teu querer na minha vida Aleluia Oh, que carinha Para me curar Para me ensinar O caminho que veremos bem O Senhor Pode me usar Como tu me queres Podes me usar Como tu me queres Podes me usar Oh, que carinha Seu amor Aleluia 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 Oh, glórias ao nome do Senhor A ele nós exaltamos para sempre Amém